É isso aí, moleca-dinha do canal da Beluja, estamos aí para mais um fitiozinho de sexta-feira, só que agora chegando lá no encontro da galera, né? No estacionamento do McDonald's da Eduardo de Esprada, lá no final da Eduardo de Esprada, lá no lado oposto da voa, lá no contorno do sul. Então é isso aí, moleca-dinha, é nóis, trafes! Aqui está o Brothers ali com a Azerbeira 200 e o Mico que colocou as rodas de vontade na sua gasgas 300. Antigamente, vocês lembram que eles rodavam com pneu, uma furo boa de mesmo, velho. Eu vou falar para vocês aqui, eu estava com dúvida se eu ia fazer ou não a minha vontade, cara, mas eu porque ele bastante balançado, vocês vão ver porquê, velho. Ali atrás ele já começou a deitar no laço do meu meio da rua, velho. Repetacular o negócio, não é acreditável, gruda no chão, velho. Vamos aí, cacarerinha, tem dois Brothers de PC 200, incluindo uma delas, né, Montard. O Jó do Val, Val também montou a dele, Montard, velho. Vai virar uma tendência aqui, velho. Vai virar uma tendência não, já é uma tendência, né, cara? Mas o título da galera é que sim, que se reúne ali, todo mundo de vontade, velho. Todo mundo, né, né, tem muito mundo também, né, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de você respeitado também. Mas o que ele fica louco nas clubas, eu acho que é mesmo, velho. Vamos chegar aqui, vamos ver se ele for lá do livro, lá, como ela volta, volta tarde, lá, não, não, mas... Pelo menos não perde a vista. Eu tô tentando ficar cheio, velho, cacarinha. Mostrar o tempo é de mostarda, delei, velho. Pode que você tirou a mostarda. Seguro, menino. Não, não, não. Já tá muito, velho. Ii, 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 ii. Agora eu vou. Não pode se empolgar, moçadinha. Colegas, seria muito fácil a gente se empolgar, velho. Tem que segurar a onda, não pode meter o louco, não. Aí depois da hora que você tiver de boa, você entra na mão, senão não acontece acidente, é fora. Olha lá, velho, carai! Ehehe! Esses motoristas de corretiva são fodas. O cara vai virar pra esse grande e ele pega a direita. Caralho, agora eu fiquei bem pra trás, hein? Se diz que eles mandaram um tweet aí desses grupinhos de WhatsApp que é calcada, velho. O cara é a grande reparação. Fala desse certinho, velho. Dereita nas curvas, assim, ó. Faz um vídeo aí pra mim, velho. Alô, para o bolo do chão, assim, ó. Seu fosta! É um minutinho, velho. Com vontade de um bagulho jogando no chão mesmo. É muita dessegurança, né? Quando eu direi isso aqui, o voo não tô quase no limite de uma bagulha. Eu sinto que o negócio quer sair, velho. É uma parha de porra louca mesmo. Vai pra frente, é satanás, ó. Vou botar na curva, mas não rola, né? Agora foi. Agora vai pra trás, velho. Cara, que que é isso? Não é isso, velho. Até que não tem um fronteira, né? É isso. Eu tenho que tirar a erva Agora o meu terreno já se fodeu Eu tenho que tirar a erva 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 Que 알 ele membro Apenas utilizar só o que eu ponho no carro Chegou Dá uma segredadinha na terra A gente vai ficar com a cara de um brancarado por vocês, foi quase que desistiu até o final, não esqueçam de compartilhar o vídeo do vídeo, dar o seu porto de vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né véio? Olha lá, tem uma galerinha ali? Vou te ver no murequinho, falou, valeu! Valeu! Valeu!